Música Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanta serenata, se eu tenho que perder Pois um cavaquinho, já não pode imaginar Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela, do meu banque Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanta serenata, se eu tenho que perder Pois um cavaquinho, já não pode imaginar Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela, do meu banque Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Como acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Apenas pra ela, prova de carinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Legenda Adriana Zanotto